E os dois foram presos em flagrante, já com uma grande quantidade de droga, eles estavam num carro, né? Eu converso agora com o delegado, o doutor Paulo Ludovico, pra explicar direitinho, né? Um deles já estava sendo investigado por crimes praticados contra motoristas de aplicativo em setembro e em outubro. Crimes gravíssimos, né, delegado? É uma tentativa de latrocínio, que é assim, matar pra poder roubar, né? E uma tentativa de estupro. Boa noite, Mônica. Boa noite, TV. Boa noite, telespectadores. Perfeitamente. Bom, a DEFRA, a Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores, a Polícia Civil, coordenada hoje, uma equipe coordenada pelo doutor Samuel Moura, conseguiu prender em flagrante esses dois cidadãos aí, suspeitos de tráfico de drogas. Um deles, o que foi veiculado, a imagem, ele é suspeito de ter participado de dois roubos de motorista de aplicativo, como você disse, no final do mês de setembro e no começo do mês de outubro. Crimes graves, crimes nos quais, além do roubo, esse cidadão aí é suspeito de ter atentado contra a vítima de um motorista, efetuou um disparo de arma de fogo na direção da cabeça dessa vítima, mas, graças a Deus, o disparo atingiu de raspão e a vítima sobreviveu. E no outro crime, ele tentou estuprar uma das vítimas, né? Então, hoje, depois de uma intensa investigação coordenada pelo doutor Samuel, conseguiram prender em flagrante esses dois indivíduos que estavam também traficando drogas, né? Agora, a gente espera que a disposição da Justiça, as investigações referentes aos roubos vão continuar para que eles sejam responsabilizados por seus atos. A gente vê aí, né? Nesse caso, a polícia mostra o rosto justamente para que outras vítimas possam, né? Talvez, identificar, né? Eles, com certeza, devem ter feito várias vítimas, né? Acreditamos que sim. Acreditamos que possa ter envolvimento em outros roubos. Por isso que nós veiculamos as imagens. E nós conclamamos a população que procure, a delegacia, fazemos esse trabalho, um trabalho sério, um trabalho árduo, principalmente para coibir essa prática tão nefasta que é o crime de roubo, né? Eles levavam esses veículos, alguns já foram recuperados e eles usavam também para a prática de outros crimes? Mônica, no decorrer das investigações, os veículos foram recuperados e a gente acredita que sim, que eles traficavam drogas nos veículos e também utilizavam para a prática de outros crimes, né? Claro que nós estamos intensificando, principalmente, os crimes referentes aos roubos, por isso que nós estamos conseguindo diminuir cada vez mais os índices de roubo na capital. E a gente vê, né, a situação que essas pessoas que trabalham, né, como motoristas de aplicativo passam, né? Passam muito medo, por culpa de pessoas como eles. É uma atividade que a gente sempre informa para os motoristas que são vítimas, que quando for buscar um motorista, se atente para quem acionou, quando houver qualquer desvio de rota, que comunique à polícia, eles têm até um grupo, um grupo interessante, que eles comunicam entre si sobre corridas suspeitas e, principalmente, leva informação para a polícia, que a polícia vai fazer a investigação e conseguir, claro, lograr êxito em prender os suspeitos. Então, muito obrigada pelas informações. É aquela velha história, né, Silvia? É aquele conjunto de crimes, não com crime praticado sozinho, né? É furto, é assalto, é tentativa de latrocínio, de estupro, é tráfico. Ai, credo!